Música Música Saindo de sua casa, passo o tempo na estrada Correndo muito perigo, na sua longa jornada Dirigindo um caminhão, com uma carga peçada Parando um pouco segundo, trabalhar pra todo mundo E tendo hora marcada Música Eles ficam muito atentos, para não chegar tratado Pra não perder sua carga, tem que ter muito cuidado Bate pra outro vestido, novamente carregado Quando entra na BR, o seu amor se despede E o seu coração cortado Vai parar naquele esporto, quando vai abastecer Depois pega a direção, com Deus pra te proteger Reconteça do trabalho, muitos anos pra viver Direi de dentro de mim, essas frases que escrevi E foi somente pra você Tirei de dentro de mim, essas frases que escrevi E foi somente pra você Tirei de dentro de mim, essas frases que escreviu